Jogue no Maracanã! Parece um sonho jogar no palco de duas finais de Copa do Mundo, né? Mas na Copa Flá Brasil 2022, esse sonho se torna realidade e se transforma em uma experiência inesquecível. O evento vai acontecer entre os dias 19 e 22 de dezembro e todas as crianças entre 5 e 18 anos podem participar, mesmo que não façam parte das escolas de Flamengo. Vale lembrar que sócio, torcedor e alunos das escolas Flamengo possuem descontos exclusivos. Para mais informações, acesse escolaflamengo.com.br Para falar com quem realmente entende do assunto, a gente trouxe aqui Sérgio Santos, vice-presidente da Comissão de Arbitragem da Fergie. E olha, Sérgio, a gente já começa com um assunto super polêmico, impedimento. Assunto que gera muitas conversas, a galera senta no bar para conversar, os amigos entre si. Então, se você puder explicar para a gente de maneira mais clara e didática qual é a regra do impedimento. É, realmente esta regra cria muita polêmica, mas não é difícil de trabalhar com ela. Ela é bem simples. Didaticamente falando, é o posicionamento do atacante que leva em consideração na hora da marcação. Ou seja, esse atacante não pode estar mais próximo da linha de fundo do que o penúltimo defensor e a bola. Então, se ele está mais próximo e receber a bola, deve ser marcado o impedimento. Essa é a explicação mais simples e didática para reconhecer o impedimento. E quais são os momentos que não são considerados impedimento, mesmo que o jogador esteja à frente do penúltimo jogador adversário? Pela regra, são três possibilidades. Regra, que é o tiro de canto, o tiro de meta e lateral. E existe também a possibilidade do jogador, quando ele está dentro do seu próprio campo, ele pode estar à frente do penúltimo defensor e aí nesse momento, se houver um lançamento, ele pode correr e ele pode estar habilitado para jogar. Por quê? Porque a defesa pode estar toda adiantada, a defesa está dentro do campo adversário, ele está sozinho, ainda dentro do campo dele, mesmo ele estando mais próximo do que o penúltimo defensor, ele está habilitado naquele momento. Por que ele está habilitado? Porque ele está dentro do seu próprio campo de jogo. Nós também temos alguns lances que acontecem durante o jogo que podem habilitar o jogador quando ele está em posição de impedimento. Ou seja, um passo deliberado do defensor, aquele que errou na hora de dominar a bola e passou de forma errada para um atacante que está em posição de impedimento, aí habilita o jogador e não é marcado impedimento. Tem também o impedimento passivo, como é considerado quando o jogador nem encosta na bola. Por que isso é considerado impedimento? Na verdade, a regra não diz impedimento passivo. O impedimento pode ser caracterizado em três formas diferentes. Quando você interfere no jogo, o jogador que está em posição de impedimento, ele toca na bola, interferência no jogador, quando ele encosta no jogador e quando ele ganha vantagem na jogada. Esse do passivo, eu posso entender que é quando ele interfere no jogador. Ou seja, vou imaginar o goleiro que está olhando para a bola e na hora do chute, esse jogador impôs o impedimento atrapalha a visão do goleiro. Aí ele impede a visão e pode ser marcado o impedimento sem ele tocar na bola. Porque ele impediu a visão do goleiro. E aí 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 E aí